Bom dia América, bom dia Brasil, bom dia a todos vocês aí que estão ouvindo esta audição, estas brincadeiras que despertam ao amanhecer, o prazer do lazer de saber que o nosso subconsciente avisa nosso consciente, que a nossa mente maquina o nosso coração, nossos pés nos desce a profundeza do inferno, como nos leva aos céus, através das nossas cordas vocais, trabalhando para Deus, demonstrando para vocês, alegrando cada familiar, cada criancinha aí presente, que Deus sempre será Deus, ontem, hoje, amanhã e para sempre, a verdadeira felicidade é estar na presença de Deus, com Deus, hino, viver com Ele, a eternidade no paraíso dos céus, hoje estamos aqui, trabalhando, demonstrando, fazendo para vocês, o pôr do sol, arraiar com vocês, alegria, sempre alegria, despertando todo o amanhecer, junto com você, transmitindo alegria do fundo do meu peito, falando para vocês, brincadeira, palhaçada, não escolhendo a quem, porque palhaço nós somos também, falando, demonstrando, que alegria, verdadeira felicidade, é com Deus Pai, Deus Celestial, que deu, que deu seu único filho, para aquele que nele crer, não pereça, e tenha a vida eterna, seja, tenha uma vida, uma vida com abundância, uma vida com dias melhores, acredita em Deus, somente em Deus, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e nem senta na mesa dos escarnecedores, fica na paz de Deus, buscai de Deus, porque Deus é amor, é esperança e união eterna, fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto